Quanto uns acorda de ressaca né hoje estão trabalhando Esse é a melhor baia, essa é a melhor baia que tem, grande, fria, jada macia, isso aqui é a mesma coisa que comer sushi, não tem osso, é macio, se quiser botar, bota molho show e ainda fica salgado Aqui eu botei isso aqui peixe, mas se brincar eu vou encerrar aqui, tá ligado? Aí pessoal, pessoal da Isolar Cercas Elétricas aí, meu parceiro, a gente tem a vida de estar com o pau aqui dentro, carro mordendo, essas coisas E aqui, irmã da boa É, gente baiana aí Alô gente baiana Gente baiana Aqui fiz quatro Já tinha essas baia aqui, quem me acompanha ver Eu faço as porteiras, tô fazendo os bebedouro aqui Vem atrás A cabeça do céu Mas a nada Nem me acompanha do peixão É, não É, não Tá perdoado Quem mandou, quem mandou Quem mandou, boy Foi pâmula gourmet Pâmula gourmet Pâmula gourmet Pâmula gourmet Obrigado Tiago Reba Tiago Reba Um abraço do peixão Pâmula gourmet Pâmula gourmet Bum